Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é paráfrase, tá certo? Então hoje a gente vai observar paráfrase em textos, vamos saber o que é e vamos aprender também a parafrasear autores pensadores e isso vai enriquecer bastante as nossas produções, tá certo? Então fiquem atentos que a aula de hoje está muito bacana. Vamos lá. Você já presenciou uma situação na qual uma pessoa quer descobrir algo e para isso faz uma pergunta ou uma afirmação no intuito de tentar fazer o outro falar o que ele quer saber. Você se lembrou de uma frase que resume esse tipo de situação? Aposto que você pensou em jogar verde para colher maduro. Ou seja, eu não sei de uma determinada situação, eu não estou sabendo da fofoca, do assunto, mas eu vou lá fazer alguma pergunta e com a resposta eu vou tentar saber o que é que eu quero, tá? Então a gente tem essa frase que explica bastante isso, jogar verde para colher maduro. Se você tivesse que explicar essa frase para alguém, tentaria usar outras palavras para transmitir a mesma ideia. Você teria que parafrasear. Então, o que é que a gente observou aqui? O que é a paráfrase? Explicar, falar algo, definir uma frase, uma palavra, uma expressão, só que com outras palavras, tá certo? Sempre tendo a ideia original, que no caso seria jogar verde para colher maduro. Você já ouviu alguém dizer parafraseando fulano? Muitas vezes a expressão é usada para citar o que alguém disse, no entanto, parafrasear é, na verdade, dizer o que já foi dito por alguém usando outras palavras, sem perder o sentido do texto original. Para a paráfrase ser entendida, para a paráfrase ter a definição de paráfrase, eu preciso saber qual foi a ideia original. Você não pode modificar tanto que as pessoas não consigam compreender o seu pensamento original, de onde foi tirada essa informação, que ela não é totalmente original, foi retirada de algum local. Então, para parafrasear, você precisa reproduzir a ideia de um texto com explicação, apresentando comentários e impressões, transcrevendo com outras palavras, sem mudar o sentido do texto que serviu de base. Para frasear, alguns recursos podem ser utilizados. Emprego de antônimos, apoiados em palavras negativas, por exemplo, o amor é cego, o que é a paráfrase dessa frase, quem ama não enxerga defeitos na pessoa amada. John viu essa expressão, não enxerga. Quando a gente tem a frase, o amor é cego. É, emprego de sinônimos, por exemplo, Unidos venceremos, parafraseando, falando a mesma coisa, explicando com outras palavras, mantendo-nos juntos, teremos mais força e ganharemos. Mudança na ordem dos termos no período, por exemplo, Diga-me com quem andas e te direi quem és. Paráfraseando, eu te direi quem és, se me disseres com quem andas. Omissão de termos facilmente subtenidos, por exemplo, se não for eu, quem é que vai fazer você feliz? Aí a paráfrase, se você acredita que vai dar certo, então você tenta. Então, a gente pode observar aqui, gente, se essa primeira frase pertence a uma música, se não eu, quem vai fazer você feliz? E assim por diante. Então, a gente tem uma omissão de um termo que seria a paráfrase, por exemplo, se não eu, quem vai fazer você feliz? E a gente está omitindo, o for e o, a expressão em, grifado de vermelho, a gente teria a substituição pelo quem? Em seguida, a gente tenta. Se você acredita que vai dar certo, então você tenta. Então, a paráfrase seria a mesma coisa, contra as palavras. Se acredita, tenta. Então, a gente omitiu aqui, né, e fez a paráfrase com a frase. Mudança na voz verbal. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Parafraseando. Eu sei que tu serás amadas por mim, por toda a minha vida. Então, vou te amar é voz ativa, porque o sujeito está praticando a ação. Agora, tu serás amadas por mim é voz passiva, porque o sujeito está sofrendo a ação. Certo? Observe a paráfrase do poema. Nós temos aqui, pessoal, Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. Essa, essa, esse poema, gente, essa canção, ela é muito parafraseada. A gente tem muitas obras que vieram deste poema. Tá certo? Ele é muito conhecido. Acredito que vocês já fizeram alguma prova alguma vez na vida que tiveram algum desses, dessas estrofes, desse poema. Tá certo? Enfim, vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorgenham, não gorgenham como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vazias tem mais flores, nossos bosques tem mais vidas, nossa vida mais amores. em cismar sozinho à noite, mas prazer o encontro lá. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Agora a gente tem um poema de Carlos Giromont de Andrade. Se chama Europa, França e Bahia. Aqui a gente, eu peguei só um trecho, viu, gente? Canção de Exílio não é só isso e esse poema também não é. Só pra gente fazer o comparativo de um exemplo de paráfrase. É, vamos lá. Chega. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra. Ai, que terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, o Carlos Giromont fez um poema e ele cita a canção do exílio. Então, isso que ele fez se chama Paráfrase. Observando os dois poemas, podemos perceber que o poema de Carlos Giromont, além de citar o poema de Gonçalves Dias, procura transmitir a mesma ideia que a saudade da pátria de forma poética também. No entanto, o formato da poesia é diferente porque eles são poetas de estilos diferentes. Gonçalves Dias é poeta romântico, por isso, sua poesia apresenta simetria nas estrofes e rimas. Outra característica é a idealização da pátria. Carlos Giromont é poeta modernista. Seu poema é livre, sem rimas nem métrica. A métrica, gente, está relacionada ao tamanho dos versos, está certo? A quantidade de sílabas em cada verso. Leia o poema abaixo com a ajuda de um dicionário. Descubra o significado das palavras que você desconhece, interprete o poema. Gente, essa atividade vocês vão fazer no caderno e me enviar pelo Classroom, tá certo? Não esqueçam. Vamos fazer aqui a leitura do poema, tá? E todas as palavras que você não desconhece, você vai pesquisar no dicionário. Caso você não faça isso, você não vai conseguir interpretar de maneira correta, tá? Então, vamos observar aqui. Ao desconcerto do mundo Poema de Luís de Camões Os bons vi sempre passar No mundo graves tormentos E pera mais me espantar Os mal vi sempre nadar Em mais descontentamentos Cuidando alcançar sim O bem tão mal ordenado Fui mal Mas fui castigado Assim que Sol Pera pra mim Ando o mundo consertado Camões foi um poeta português Ele viveu na fase final do renascimento europeu Périodo de transição entre o final da idade média e início da idade moderna Seus poemas são clássicos com linguagem rebuscada e rimas Agora eu tenho de criar um poema que transmita a mesma ideia do poema de Camões mas com a linguagem moderna que é a linguagem atual Então gente a atividade que vocês vão me enviar pelo Classroom é criar esse poema que transmita a mesma ideia dele mas com palavras modernas faz no caderno e me envia por foto no Classroom não esqueçam Vamos agora observar essa fábula A Cigarra e as Formigas Num belo dia de inverno as Formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo Depois de um chuvarado os grãos tinham ficado completamente molhados De repente aparece uma cigarra Por favor Formiguinhas me deem um pouco de trigo Estou com uma fome danada Acho que vou morrer As Formigas pararam de trabalhar Coisa que era contra os princípios delas e perguntaram Mas por que? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade não tive tempo Respondeu a cigarra Passei o verão cantando Bom se você passou o verão cantando que tal passar o inverno dançando? Disseram as Formigas Voltaram para o trabalho dando risada Gente o que vocês acham dessa fábula Vocês acham que as Formigas foram malvadas Vocês acham que elas deveriam ter dado trigo para a cigarra Ou vocês acham que elas fizeram o certo em não ter dado e ter passado essa mensagem para ela que ela deveria ter trabalhado durante o verão Podem compartilhar comigo também o que vocês acharam Vamos comparar com o cordeiro abaixo A gente tem a fábula que foi lida agora a gente vai comparar com esse cordel Esse cordel é de José Severino certo? A cigarra é a formiga Aquele que trabalha e guarda para o futuro quando chega tempo ruim nunca fica no escuro Durante todo o verão a cigarra só cantava nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava E quando abriu os olhos a fome já lhe esperava E com toda a humildade a casa da formiga foi fez Pediu-lhe com voz sumida alguma coisa para comer porque a sua situação estava dura de roer A formiga então lhe disse com arzinho sorridente Se nos verão só cantavas com a voz estridente agora aproveita o ritmo e dança o samba bem quente Gente, esse cordel ele é um exemplo de parafrase porque a gente pode observar que não é um texto extremamente original O que é que acontece é um texto que se baseou em outro e a partir disso ele fez a sua criação Junto com o poema vocês vão me responder essas perguntinhas tá bom enviar pelo Classroom Que perguntas são essas O que há em comum na fábula e no cordel? Quais as características da estrutura dos textos que os diferencia? Quais são as palavras usadas nos textos que nos faz perceber os contextos culturais diferentes O que há em comum em relação à moral dos textos Então, essas duas vocês também vão me responder tá certo? Então, a gente já tem duas coisas para mandar pelo Classroom mas é na mesma publicação tá bom? Podemos perceber que o tema Quem trabalha colhe benefícios e o preguiçoso sofre e as personagens formiga e cigarra são o mesmo Notamos que a fábula é um texto narrativo curto Antigamente era usado para se opor à opressão usado para criticar a atitude das pessoas Os autores usavam animais como personagens das suas histórias para não sofrer represária por parte de quem fosse criticado A moral serve para educar e adquirir vida e transformando em provérbios graças prontas vindas do autoconhecimento popular e transmitidas de boca em boca que encerram e que encerram um certo ensinamento sobre algum aspecto da vida Por ser um gênero transmitido oralmente as fábulas costumam ter muitas versões A mesma história pode ser contada com uma linguagem diferente de acordo com a época e com o local que é contada As personagens em uma fábula são chamadas de personagem tipo porque representam o modo de ser de um conjunto de pessoas isto é elas não são individualizadas O enredo apresenta uma situação inicial descrevendo o ambiente e as personagens ou o problema ou o conflito com com o diálogo das personagens e o desejo como a situação é resolvida muitas vezes é trágico para tirar dele a moral geralmente o narrador é observador e não participa da história ou com o personagem o título é composto em referência às personagens A palavra latina fábula deriva do verbo fabulare conversar narrar é dessa mesma palavra latina que o substantivo português fala e o verbo falar tá certo? Então a gente acabou de observar as características desse gênero e vários exemplos de paráfrases tá certo? tô aguardando a atividade de vocês no Classroom tá bom? e vamos finalizar agora nossa aula de hoje tchau 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 tchau